Queridos irmãos e irmãs que nos ouvem, nos assistem pela TV, pela Rádio Nazaré, muito bom dia. Nos reunimos neste dia para rezar pela santificação do clero. A nossa arquidiocese, em comunhão com toda a igreja, reza pela santificação do clero, na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, nesta sexta-feira, dia 15 de junho. Queremos pedir ao coração de Jesus que possa emanar a todos os sacerdotes um coração manso e humilde para conduzir o povo de Deus que lhe é confiado. Neste dia mundial de oração pela santificação do clero, é um convite para que todas as paróquias, comunidades, para que você intensifique as preces e orações pelos sacerdotes do mundo inteiro, mas de modo muito particular pelos sacerdotes da nossa arquidiocese de Belém. Em sua mensagem para o dia mundial de oração pela santificação do clero, o Papa Bento XVI destaca como um momento importante para que os sacerdotes intercedam um pelos outros, reafirmando a unidade na igreja e reafirmando sua missão salvífica. Diz o Papa, como ministros da misericórdia de Deus, Nós sabemos, por isso, que a busca da santidade pode recomeçar sempre através do arrependimento e do perdão. Todavia, sentimos também a necessidade de pedi-lo individualmente, como sacerdotes, em nome de todos os sacerdotes e por todos os sacerdotes. O Papa nos convida a sermos santos. Nesse dia em que rezamos pela santificação do clero, queremos rezar para que os padres possam buscar no íntimo do seu coração esta vivência do amor, esta vivência do perdão, da misericórdia de Deus, que possa transmitir ao seu povo que lhe é confiado, ao povo que o Senhor pede para que cuide como rebanho, para que este amor seja um amor grande, como é o amor de Deus por nós. Os padres são forças vivas da igreja, colunas vertebrais, pedras preciosas, estacas de sustentação das comunidades eclesiais, faces mais visíveis da igreja, porta de entrada, e algumas vezes, e até mesmo porta de saída, de pessoas da igreja. Nos diz o cardeal Cláudio Humes, a igreja caminha com os pés dos padres. A igreja instituiu este dia de oração mundial pela santificação do clero, exatamente por crer no poder da oração e saber da necessidade que temos de ser santo. E é este poder que a igreja convida você a exercer hoje, em rezar pela santificação do clero. Não deixe de fazer uma visita ao Santíssimo, não deixe de participar da Santa Missa e colocar na intenção do seu coração todos os sacerdotes, para que possam buscar esta vontade de serem santos. No seu Evangelho, São João nos diz no capítulo 17, versículo 19, E por eles me santifico a mim, para que também eles sejam santificados na verdade. Este é o tema que eu irei refletir com vocês. Repito, E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. No contexto da oração sacerdotal de Jesus no Evangelho de João, há no capítulo 17, o momento em que Jesus, dirigindo-se ao Pai, declara aos apóstolos que eles foram escolhidos e santificados. Esta escolha deliberada de Jesus aparece também no capítulo 3º do Evangelho de São Marcos, quando Jesus, subindo ao monte, chamou-o a si, os que quis que ficassem com ele. A escolha desses doze homens é em volta do mistério da liberdade do Filho de Deus, ao chamá-los e deles ao responderem o seu sim. Jesus, naquela noite, se volta ao Pai no momento que está se oferecendo a si mesmo. Ele, sacerdote e vítima, ora por si mesmo, pelos apóstolos e por todos aqueles que acreditaram nele, pela igreja de todos o tempo. O Papa Bento XVI nos diz, podemos dizer que na oração sacerdotal de Jesus se cumpre a instituição da igreja. Exatamente ali, no ato da última ceia, Jesus cria a igreja, já que não é a igreja a comunidade dos discípulos que, mediante a fé em Jesus Cristo, como enviado do Pai, recebe sua unidade e é envolvida na missão de Jesus de salvar o mundo e conduzindo ao conhecimento de Deus, aqui encontramos, realmente, uma verdadeira definição da igreja. A igreja nasce da oração de Jesus. E esta oração não é somente palavra, é o ato no qual se consagra a si mesmo e, por assim dizer, se sacrifica pelo mundo. Jesus vive os mistérios da vida plenamente humana que assumira. O Pai dera a Jesus não somente apóstolos, servidores, trabalhadores, mas dera amigos, como nos diz o Evangelho de João, no capítulo 15. Os mais próximos, os mais chegados, os mais ligados, inclusive afetivamente a Jesus. A estes amigos, Jesus dá o que ele tem de mais excelente, a palavra, a verdade do Pai. De algum modo, a vida humana e divina de Jesus possui também dois pontos de convergência. O Pai e aqueles que tu me destes. O Filho ama incondicionalmente o Pai. e lhe é em tudo obediente, porque ama. Aqueles que do Pai recebeu manifesta imenso amor, a ponto de transparecer que a estes amara até o fim, até o último instante, até o limite de sua humanidade e de sua missão. mas agora, diz Jesus, vou para ti e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Jesus não quis partir sem deixar marcas indeleves no coração dos apóstolos e dos discípulos, marcas que ele sabe que já ficaram impressas para sempre naqueles corações. Por ele, Jesus disse, por ele, eu me santifico. Santificar neste contexto de João significa doar a vida na cruz. É a mediação sacerdotal de Jesus que atua nesta hora. Ao pedir ao Pai a santificação dos seus, Jesus os une a si e ao Pai naquela conhecida oração pela unidade da igreja para que todos sejam um como ele e o Pai. Marca o coração daqueles que chama. Marca o coração daqueles que escolhe. O sacerdote é aquele escolhido. Jesus diz no Evangelho de João não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi. É o próprio Cristo que chama, é o próprio Cristo que escolhe para aqueles que são marcados tenham esta função, esta nobre função de santificar, de ensinar e de governar. Não é este afinal o sentimento que está no fundo do coração de quem ama? não há no coração de quem ama Deus o desejo de fundir-se nele, de ser nele absorvido, de ser nele assumido, acolhido e abraçado de tal modo que nele não se perca. Prender-se em Deus é encontrar-se, disse Jesus. o sentimento da paternidade que cada sacerdote experimenta no seu ministério. O sacerdócio não é estéreo, o padre é verdadeiramente pai, somos pai, pai de uma multidão, temos filhos, irmãs, irmãos e irmãs, o sacerdócio é fecundo, o sacerdócio gera, gera para a igreja, gera para Deus, por eles eu me santifico, por estes filhos e irmãos, estas mães e irmãs, eu encontro razão e todo sacerdote encontra razão, mais que suficiente para me santificar na obra do Senhor, dando-lhes a conhecer sua palavra e sua vontade como o fez Jesus na cruz. Por eles a renúncia não é um peso, o celibato é uma dádiva e a pobreza o único caminho para realizar se e ser feliz. Por amor ao Pai que me escolheu e me quis ser o sacerdote, por eles eu me santifico. Compreendo agora mais do que nunca esta frase do Evangelho. Ela faz todo sentido na minha vida de sacerdote e também com certeza dos sacerdotes do mundo inteiro. Me santifico, renuncio anuncio, anuncio, perdoo, dou, recebo para que todos sejam um nele e um entre nós. O sacerdócio é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus dado aos homens. A nossa igreja de forma tão bonita conserva conserva por muitos anos aquilo que foi tradição, que foi desde dos apóstolos, que é a imposição das mãos e a oração. e a partir daí a consagração. A consagração para servir a igreja, para servir o povo, para servir e se colocar à disposição, amando e tendo Jesus Cristo como centro de sua vida. Nós estamos neste dia em um dia de adoração, em um dia que nós somos convidados a dobrar nossos joelhos diante de Jesus Eucarístico para pedir pela santificação do clero. Este dia em que nós somos chamados a mostrar a nossa força de oração, a nossa dedicação para com a igreja, também a nossa preocupação em querer cada vez mais sacerdotes santos. nós não podemos, caríssimos irmãos e irmãs, cessar de orar, cessar de pedir a Deus que continue chamando do meio do povo aqueles que irão servir a sua igreja. Aqueles que se preparam para o sacerdócio, também devemos rezar pedindo que o Senhor possa com o Seu Espírito Santo que eles possam fazer um discernimento, que eles possam encontrar realmente a verdadeira e a primeira opção para a sua vida. Que possam também estar dedicados à oração para que encontrem o verdadeiro sentido da vida. e aqueles que já se consagraram, que já são ordenados. Nós rezamos e devemos rezar todos os dias para que continuem na firmeza a sua missão, o seu ministério, que possam ter forças para ir e levar a palavra de Deus, para ir e levar a mensagem do Senhor. Também devemos rezar por aqueles sacerdotes que se encontram em dificuldade de exercer o seu ministério, na doença, na dificuldade física, para que possam ter forças e meios para continuarem a exercer esse ministério. Enfim, caríssimos irmãos e irmãs, todos vocês que nos veem e escutam pelos meios de comunicação da nossa Arquidiocese de Belém e a nossa Fundação Nazaré. rezar, rezar pedindo a santificação, rezar ao Senhor para que continue enviando operários para a sua messe, rezar para o Senhor, olhe por aqueles que já estão trabalhando na messe, para que tenham força e coragem para avançar cada vez mais para águas mais profundas. é por eles diz Jesus que eu me santifico e esta santificação que Jesus faz na doação na cruz é a santificação para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo graças e louvores se deem a todo momento graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Rezemos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento com canto louvemos ao Senhor pedindo que nos fortaleça e que dê a todos os sacerdotes força e coragem para o seu ministério Amém